Música 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 O espelho me diz que só tem um jeito pro assunto Não adianta querer morrer, porque se morrer vai junto Se morrer o bicho pega, mas se morrer o bicho sobe Nesse desembaraçar o meu peito da vida do morro Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava Quanto mais eu corria sendo que não mais pra perto eu chegava Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava Eu pensei correr de mim Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia eu tava Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava Eu pensei correr de mim, mas aonde eu me contava Quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava Eu quis ir morrer de mim, mas a dor me levantava Quanto mais eu morria, mais pra perto eu chegava Quanto mais eu morria, mais pra perto eu chegava Quanto mais eu morria, mais pra perto eu chegava Quanto mais eu morria, mais pra perto eu chegava